Um homem esconde droga em uma chácara e é preso por tráfico em Goiânia. Quem traz os detalhes dessa prisão é mais uma vez a repórter Sibeli Portela. A droga foi encontrada em uma chácara no bairro condomínio Rio Branco, saída para Guapó. Quase 800 tabletes, cerca de 700 quilos de maconha, estavam em posse de Jorge Luiz de Freitas da Silva, de 23 anos. As equipes de Rotão estavam em patrulhamento tático especial pelo setor Rio Branco, região da área da 15ª, CPM, e visualizaram esse indivíduo em situação de atitude suspeita. Decidiram abordá-lo na consulta dos antecedentes criminais. Nós vimos que ele já tinha uma prisão pelo crime de tráfico, com uma quantidade significativa. O rapaz cumpre pena no semiaberto pelo mesmo tipo de crime. Na época, ele foi preso com cerca de 900 quilos de maconha. A polícia acredita que a droga venha do exterior, principalmente do Paraguai, por rotas passando pelo estado de Mato Grosso.